Fala senhores, tudo bem com vocês? Voltando à marca Panadora, essa marca da Suécia, incrível. Eu estou embasbacado por essa marca, já fiz o review do perfume mais caro da marca, que é o Switch Leather Limited Edition, tá? E já fiz o vídeo do hypezinho dela, que é o Aqua de Dora, e hoje eu vou um pouquinho mais além aí, continuando, né? Dux Orientes, Dux Orientes, cara, Dux Orientes, quando eu começo a trazer assim é porque a marca vale, vale bastante, tá? A marca é comercial, barra nicho indie, muita qualidade, muita definição, diferente, é uma marca assim fora da curva, tá? Dux Orientes de Panadora da Suécia, perfume de nicho, Ibrahim não foi perfumista qualquer, foi um sonhador, um historiador dos aromas e um guardião do patrimônio cultural. Seu fascínio pelas histórias de reis e conquistadores o levou a uma descoberta extraordinária nas páginas da história oriental, a lenda de Odenato, o rei dos reis do Oriente. Inspirado pela extraordinária jornada de Odaenatos, Ibrahim embarcou na busca de encapsular o espírito do rei na forma de perfume. Seria uma odisseia sensorial, uma homenagem às areias douradas de Palmyra e ao espírito indomável do seu povo. A viagem da fragrância começa com uma sinfonia de frutas dançantes e tal. Aqui tem uma resenha aqui, mas eu que vou fazer a resenha, né, galera? Então, Dux Orientes, é o perfume oriental da marca, né, cara? Perfume oriental da marca aí. Almiscarado, ambarado, marinho, que doideira, é? Vamos às notas aí. Bergamota, tangelo, mandarina, melão, cantalupo, alvas marinhas, flor de lixo, flor de lixo, nardo verde, ambroxan, madeira de hude, almiscaraca. Bem diferente esse perfume, cara, né? Inspirado aí nesse camarada aí. Bem diferente, você vê a apresentação do frasco aí, cara? É, tangelo, melão, né? Alvas marinhas, ponardo, que legal, cara, ambroxan. Vamos ver qual que é o estilo de cheiro aí desse perfume, cara. Tá falando que esse perfume lembra um pouco, o de minerália e tal. Bom, o de minerália acabei de conhecer também, o super lançamento, conheci a versão antiga. Vamos ver aí. É, tem hude, tem... Bom, vamos ver aí o que vai rolar aqui no Duques Orientes, tá? Vamos lá. Duques Orientes. Para, cara, comparar isso aqui com o de minerália é uma piada, meu avô. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cheiro do nicho aqui é reconhecível. O de minerália é um bom perfume, mas... Sempre encapsulado naquela bolha comercial, pô. Olha a definição disso, tem nada a ver com... Em termos de qualidade, de... Isso aqui não tem nada a ver com o de minerália, tá? Cara, na exposição inicial, eu só tenho hude aqui, cara. Hude, hude, hude e mais nada, tá? Senhores, que motor, hein? Ah, tá. Você tem muita madeira de hude aqui. E um leve resquício de algas marinhas. Leve resquício de ambroxan. Cara... Essas... 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 Essas frutas, eu nem sinto muito, cara. Seriamente. Ah, tá. É, isso aqui é um senhor perfume, cara. Isso aqui... É boa. Isso aqui é outro papo. É. Exposição inicial, só um lampejo bem rápido de frutas, tá? De cintos, essas frutinhas aí. Muito rápido. Já entra pesado o hude. Um senhor hude. O hude. Que estilo de hude? Hude desafiador? Não. Não, não, não. Nada de hude desafiador. Hude muito cru. Um hude muito realista. Um hude muito natural, tá? Claro, que eu não tô com máquina aqui de cromatografia pra especificar se é. Mas é um hude muito definido. Em alta definição. Tá? Um hude nada desafiador. Um hude perfeito pra aqueles que não querem o estágio do hude. Hude não quer hude do Tom Ford, mas também não quer a hude desafiador. Um hude perfeito. Um broxan. Almisca. Muito mais do hude, muito hude, muito hude, muito bugente. Quase nada de águas marinhas, cara. O mar tá bem longe. Tá ali o mar, tá o oceano ali, mas... Isso aqui tá falando muito mais do hude, cara. É uma pancada de hude. É um perfume bem amadeirado, cara. Aqui o fragrante que me fala que é um perfume almiscarado, sim. Tem almiscar, tem marinho, ambarado. Mas isso aqui é um perfume muito mais amadeirado do que marinho, cara. É, sim. Agora as facetas... Sim, agora a vibe marinha começa. Sim, sim. Eu entendo o que dá comparação com o hude minerale, tá? Agora eu entendo. O hude minerale, ele tem aquele amadeirado, mas ele expressa muito a questão do mar e tal. Aqui expressa... Imagina o hude minerale, que é um perfumaço já. É um perfume muito bom, cara. Imagina o hude minerale com muito mais definição e com muito mais hude, tá? Uau! É o killer. Isso aqui é o killer do hude. Agora que os ingredientes estão entrando, né? Tá evoluindo, eu tô... Adeus hude minerale. Cara, e o hude minerale já é um perfumaço, cara. Isso aqui é incrível. Proposta aqui, oriente. Adeus hude minerale. Isso aqui é o duques, duques orientes, cara. Gente, a força do hude aqui tá demais, cara. Tá muito forte. Nada desafiador, extremamente amadeirado. Com facetas marinhas. Isso é o que eu esperava do hude minerale, em termos... Se ele virasse um perfume de nicho de verdade, tá? Uau! Isso é surreal. Isso é surpreendente. Que nota, cara. 13 de 10. Perfumaço, duques orientes. Bastante amescarado. Bastante poderoso. Bastante potente. É esse que eu pego, cara. Perfume perfeito. Killer do hude minerale, cara. Sinceramente, isso aqui é um perfume amadeirado, sério. Refrescante. Com esse cheiro... O cheiro marinho tá bem, assim, afastado, tá, gente? Aqui vai pegar muito mais o cheiro do hude. Maravilhoso. Ok. Perfumaço. Proposta, tudo. Perfeito. Que é um perfume amadeirado, com leve nuances marinhas. E com essa apresentação estonteante, duques orientes. Tacetas verdes, por causa dessa tuberosa, né? É tuberosa, né? Tem uma tuberosa verde aqui. Nada muito floral. Isso aqui é hude, águas marinhas, almíscara, cara. Leves nuances cítricas. Isso aqui é um perfume maravilhoso pro escritório. Um perfume maravilhoso pro evento. Um perfume bem sóbrio, bem sério. Uau! Um senhor hude de frente pro mar, cara. Estilo hude minerale? Sim. Tá? Mas com muito mais definição. Muito mais hude. Tridimensional. Incrível. 13 de 10. Tá? Ao você adquirir uma amostra de duques orientes, tá? Deixar o link na descrição do vídeo, que é o frasco. Link na descrição do vídeo. Excelente. Refinado. Maravilhoso. Nada desafiador hude aqui. Nada desafiador. Nada, nada. Duques orientes. Panadora ficando aqui. Eu também. Um abraço perfumado. Se inscreve no canal, hein? Fui. Tchau, tchau.